A pior maestria do jogo, a maestria de coleta. Sim, temos maestrias Kiko nesse jogo, mas palma palma não priemos cânico, você vai me dizer se é ruim ou não. Relembrando, você só entra nessa salinha quando você tiver todas as habilidades no nível... 5 10, nível 10. Mas a maestria de coleta, será que é bom esse negócio aqui rapaz? Tá aí o menu com as recompensas e a gente vai começar com a semente de árvore mística. Sabe a mística lá do X-Men? É uma árvore de místicas. Tô falando sério, besta. É uma receita de artesanato de uma semente nova e é fácil de fazer. 5 bolotas, 5 sementes de ar, serpinhas e semente de mogno. 5 de cada uma você transforma na semente de árvore mística. E essa semente de árvore nova vai fazer crescer uma árvore nova. Não me diga. Mas uma árvore fresca. 15% de chance dela crescer a um estágio a cada virada de dia. Ah, Edu, mas eu sou ligeiro e eu vou colocar o fertilizante de árvore nela. Ela vai crescer um estágio por dia. É aí que você se engana, meu pequenino. Se você colocar o fertilizante, o jogo deixa. Olha lá, ficou vermelhinha. Mas os 15% de chance de crescer vão pra 30% e não 100%. Então você vai dormir, vai dormir, vai dormir de novo. Esperando a boa vontade do jogo pra essa árvore finalmente crescer. Beleza, a árvore cresceu, não é uma árvore frutífera. Então se eu mexer nela, vou chacoalhar e vai cair uma semente nova. Não. Vou cortar ela e ela vai dropar outra semente pra eu plantar de novo. Não. Ô diabo, mas a recompensa de ter uma árvore dessa tem que ser muito boa. Porque ela é tão rara assim, tão mística. Se você colocar uma torneirinha na árvore, ela vai produzir pra você em 7 dias ou 3 dias com a torneirinha melhor. O xarope místico. Meu Deus, a Rochelle ia adorar isso aqui. Beleza, tá aí o xarope bonitinho. E o que ele vai fazer de bom por mim? Ela pode servir como um presente pra você. Você pode dar de presente pra mulherada do jogo? Pode. Mas é um presente neutro, então não compensa. Mas é um presente neutro, a pessoa não vai rejeitar. Mas só tem uma pessoa no jogo inteiro que não gosta. Adivinha quem? Ai, tinha que ser, né? A única que não gosta disso. Hã? Que presente idiota. Você sabe que eu não gosto. Ok, então eu posso fazer uma roupa mística pra usar? Não. Então eu vou usar o xarope no centro comunitário. Também não. Você tá vendo que essa maestria aqui é boa, né? Topo. Então tá bom, Edu. Isso daqui serve pra quê? Pra te dar mais trabalho pra fazer a perfeição. Você precisa do xarope pra poder fazer a receita de artesanato pra perfeição. Ou seja, só pra dar mais trabalho. Receita número 1, totem do tesouro. E receita número 2, muda de grama azul. Duas receitas novas pra encher o saco por coisas bobas. Então basicamente, você pegou a primeira recompensa da semente mística, fez o xarope. E com o xarope você vai desbloquear a segunda recompensa. Você já ganhou, que é o totem do tesouro. Pra fazer o totem, você vai precisar do xarope. Então é aí que o negócio ficou chato. Você não saiu aproveitando a recompensa da maestria. Você só fez um passo antes aí pra conseguir o totem. Mas tá bom, o totem pelo menos você vai gostar. Você tá precisando terminar o museu? Você tá precisando de artefato? Então você vai pegar o totem, vai chegar numa área livre, pelo amor de Deus. Não pode ter nada em volta. E aí você vai usar o totem. 16 novas minhoquinhas pra você cavucar. Ó quanto artefato você pode pegar. Isso aqui sim é uma mão na roda. Você tem que usar no local onde vem o artefato que você precisa. A única coisa que você não pode fazer é usar o totem onde não pode crescer uma minhoquinha. Então você vai usar aqui, olha só que burrice, olha só que cagada. Esse é o tal do mula. Já pode vir pro quadro de cagadas de iniciantes. Cresceu só três minhoquinhas aqui. Hora da recompensa extra, mas primeiro... Eu sei que é chato parar o vídeo, mas se eu não faço isso, vocês não me ajudam. O YouTube, galera. O YouTube tá removendo inscrições. Isso tá me prejudicando demais. Eu tô tentando, eu tô lutando pra chegar nos 500 mil inscritos e não tá dando certo. Então eu preciso da sua ajuda. Se você gosta de Star Deal, se os vídeos estão te ajudando, clica aí e se inscreve se você ainda não for inscrito. Posso contar com você. Prometo que depois dos 500 mil eu paro de encher o saco. Promessa. Promessa de prefeito Luiz. Recompensa extra, agora você pode encontrar caixas misteriosas douradas. E aí o negócio fica interessante. Você só vai precisar de uma coisa. Dormir e ver essa cena do senhor aqui derrubando as caixas douradas. A caixa dourada é semelhante à caixa normal, só que tem drops melhores. Como por exemplo, biscoito dourado de animal, fragmento prismático, café expresso triplo, abóbora dourada e o melhor de tudo, autoacariciadora, chupa jogista safados. Mas só tem 0,5% de chance de conseguir. Chupa pessoal do centro. Mas não vira jogista não, isso é pecado. Ioba castiga. Deus castiga? Vocês vão encontrar. Considerações finais pra quem precisa terminar o museu. Maestria, ok. E pra quem tem um monte de torneirinha aí, dá pra fazer um dinheirinho legal. Mil ouros cada xarope. E eu não vou nem dar tchau hoje. Já corre aqui pro próximo vídeo. Sem abraço hoje, galo cego. Um abraço. Não mereço isso. Tchau. Tchau.